A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa! Eu vou ter que tirar aqui. Desculpa, mas isso deve ser um engano. Porque eu não peguei nada. Se você tem tanta certeza disso, você vai deixar eu revistar a sua bolsa, né? Mas eu não peguei nada da loja. Bom, então a gente pode fazer o seguinte. Eu dou uma olhada na sua bolsa e se não tiver nada, eu te libero e a gente tá tranquilo. Tudo bem, mas você vai perder seu tempo porque eu não peguei nada. Com licença. Não pegou nada, né? Isso não é meu. Você tá mentindo. Podem voltar as compras tranquilo. Eu já peguei a ladra. Ladra? Eu não sei como esse relógio chegou na minha bolsa. Olha você ladrazinha. Não venho mais com esse papinho furado. Guarda isso pra frente do juiz. Eu não sei do que você tá falando. Você tá achando que eu sou idiota? Moça, você tem que acreditar em mim. Eu não peguei isso. Moça. Você sabia tudo. Eu não sou uma ladra. Eu não peguei nada. As câmeras. As imagens. Eu sou inocente. Você vai ver que eu não sou uma ladra. Você acha que a gente vai parar tudo que a gente tá fazendo só pra afirmar o que a gente já sabe? Eu tenho meus direitos. Pra mim quem rouba eu não tenho direito nenhum. Olha. Já chega. Vem comigo. Eu não fiz nada. Assente-se. Vamos ver se você não fez nada mesmo. Você fez isso de propósito. Olha só. Como é que você é inocente mesmo? É uma boa notícia, não é? Por que você fez tudo isso? Vou ter que interromper um pouquinho o nosso papo. Pelo visto pegaram outro ladrãozinho. Hoje o dia tá cheio. Você? Fica aí. Eu já volto. Meu Deus. Moça, escuta. Eu vi tudo o que aconteceu. Então me ajuda? Ele é uma pessoa do mal. Ele nunca vai deixar você embora. Por favor, vem comigo. Não, não. Eu vou ficar. Mas ele já tá vindo. A verdade vai aparecer, moça. Escuta, então entregue esse dinheiro pra ele. Ele vai te liberar. Obrigada. Não, por favor. Entregue esse dinheiro pra ele. Obrigada, mas não. Ele já tá vindo, moça. Ele já tá vindo. Não. Obrigada. Muito bem. Por que você colocou o relógio na minha bolsa? Por quê? Porque você é vítima perfeita. Gente, como você, não vai fazer nada na minha loja além de roubar. Mas nas câmeras. As imagens. Eu sou inocente. Só nas provas. Ah, nas câmeras. Sim. Por que você fez isso? Que pena, né? Deletaram meus vídeos. Agora ninguém vai acreditar em você. Por que você tá fazendo tudo isso? Porque ou você me paga 500 reais. Ou eu chamo a polícia e eu ganho um bônus pelo meu instrumento de trabalho. Mas tudo isso é uma armação sua. Pra você é uma armação. Pra mim são negócios. Mas o que você tá fazendo é errado? E desumano? Ai, ai. Desumano é uma pessoa que nem você que tá na minha loja. Mas me deixa pelo menos fazer uma... Não toque em mim. Eu não quero pegar nenhuma doença. Vamos. Vai pagar ou eu chamo a polícia. Alô? É da polícia? Sim. É... Sou eu da joalheria. Eu vou informar que a gente tem mais uma ladra aqui essa semana. Já sabe o endereço, né? Isso. Avenida Prado. 122. Perfeito. Vai ficar esperando vocês. Você mentiu pra mim. Eu te dei o dinheiro. Eu te dei o dinheiro. Olha... Pessoas como você... Não fazem nada. Só servem pra ficar olhando pra quem me rode. Você é um mau caráter desgraçado. Eu posso acontecer. Mas em quem que eles vão acreditar? Em mim? Ou em você? Eu sou um funcionário exemplar. Você vai pagar por isso. Eu não vou pagar nada. Pelo contrário. Eu vou receber. Enquanto isso, você vai ver tudo por trás das graças. Ai, ai. Peraí. Acho que... Já tá na hora. Vamos. Tá aqui, policial. Pode levar. Eu tava tentando roubar isso aqui. Pode levar essa indigente. Finalmente eu vou te ver fora da minha loja. Espera um pouco. Eu posso falar alguma coisa? Olha... Até pode. Mas... Lembra que... Tudo que você falar aqui pode ser usado contra você no tribunal. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Sabrina Lima. O quê? Quem é Sabrina Lima? A dona da loja. Sim. Exatamente. Eu tenho aproximadamente 10 lojas em todo o país. E essa... É uma delas. Eu andei ouvindo histórias... de clientes sendo discriminados pela sua tom de pele. E eu decidi vir a ver com meus professores. Mas eu... Eu só tô fazendo meu trabalho. Seu trabalho era cuidar das roias e dos clientes. Não condenar eles vaciados no seu tom de pele. Você nunca mais vai fazer isso. Pode levar. Não, não. Peraí. Peraí. Se você quiser me demitir, tudo bem. Mas me prender. Você não tem nada pra me... acusar aqui. Claro que tem. Eu vi nas imagens. Você tava... trapaceando com ela. Ela foi mais uma de suas vítimas. Eu espero que você fique na cadeia por muito tempo. Sua desgraçada. Você tá preso. E você? Me mostrou que eu posso confiar você. Parabéns. Você é a nossa nova xerente. Ai, muito obrigada. Desculpa. Eu me empolguei. Desculpa. O эпatodema. Já foi mesmo?